Oi gente, tudo bem? Primeira vez que tô gravando um vlog decente, desde que a Melanie nasceu Ah, mentira, eu gravei aquele das 24 horas depois, né? Mas enfim, todo o resto que eu tentei gravar eu não consegui, porque né, é uma rotina nova, tô me acostumando ainda, mas ela está aqui, cadê? Aqui Cadê? Tá reclamando? Você tá reclamando? Tá? Tá conversando? O que é que você tá fazendo? Hum, abriu o olho, você abriu o olho Nós vamos ao shopping, minha mãe tá aqui, nessa bagunça dessa mesa Tá aí o celular E aí a gente vai no shopping, que a gente tem que fazer algumas coisas, tem que trocar a bateria desse telefone Que é o telefone antigo do ICI, vocês viram no vídeo anterior, eu comprei um novo pra ele de aniversário Então minha mãe vai levar esse pro meu irmão E aí a gente vai lá na Apple tentar trocar a bateria, porque eles trocam por 30 dólares, se não me engano De alguns modelos Olha a diferença da sala, que é branca, e da cozinha, que é amarela Parece que são duas casas diferentes Quero deixar tudo branco Eu gosto da madeira Não gosto Não, eu gosto de tudo branquinho Branco, cinza, preto, verde Essas são as cores que eu gosto Vamos lá, porque tudo é longe aqui, né? Então temos... Ui! Pisei em cima do negócio Temos uns 30 minutos aí de carro até chegar no shopping Vamos, senhorita Vai rolar de sair de casa Você já tá pronta com seu look do dia Essa chupeta, gente Tem dia que ela agarra na chupeta, tem dia que ela não pega de jeito nenhum Hoje ela não quis Agora eu sou Uber Que é todo mundo lá atrás E eu que da frente dirigindo E olha que tanto de coisa que tem que levar Parece uma viagem Essa aqui é a bolsa de fralda Aí tem roupa, tem fralda Tem paninho, cobertor O que mais? Mamadeira Mamadeira Trocador Sapatinho Tem duas roupas extras Tem coberta aqui dentro também Tem tudo Tudo que eu precisar tá aqui dentro E o bom é que eu coloco debaixo do carrinho Então eu não preciso ficar segurando Nem a minha bolsa eu preciso ficar segurando Eu enfio tudo debaixo do carrinho Olha quem tá passeando no shopping Eu tô rindo, mamãe Eu tô rindo Eu acho que eu vou acordar Não sei Tô pensando ainda se vale a pena A gente tá aqui na loja da Sephora Sephora Procurando Uma base pra minha mãe Pra cobrir as manchas de melasma Aí a gente achou um corretivo Me dá aqui, deixa eu mostrar A gente achou um corretivo Que indicaram Da Too Faced Que chama Super Coverage E ficou bom Tampou tudo Ficou assim Ficou uniforme Rebocada, né Mas ficou uniforme Mas tá da sua cor Tá da cor certinho Agora É que ela não é acostumada a usar maquiagem Então qualquer coisa que ela passar na cara Ela vai achar que tá rebocada Esse daqui tem fator Mas esse não vai cobrir Ah, esse é Full Coverage também Mas esse você tá reclamando Esse aqui é 29 Esse aqui é 39 E esse aqui bem mais A gente passou na Apple Pra trocar a bateria do iPhone E custa 49 dólares O outro iPhone custa mais barato Do 6S Mas esse é o 6 Esse é mais caro Porque o 6S Ele veio meio que com defeito de bateria Então eles tão fazendo mais barato Todos Todos Vieram Do 6S Aí eles fazem por 30 Mas a gente vai pagar nesse 49 dólares Pra trocar a bateria Mas vale a pena Porque O telefone tá no fim ainda A única coisa dele é a bateria mesmo E aqui não dura nada, nada A gente tá agora aqui na Apple Esperando pra ser atendida Esse aqui que é o telefone Antigo Do Steve Se ele tiver Com a tela quebrada Eles não trocam Aí você tem que trocar a tela Pra depois trocar a bateria Porque eles tem que tirar a tela, né? Pra trocar a bateria Por isso que eu não troquei do meu outro Porque a tela tá trincada E aí não valia a pena Ele é 6S Não valia a pena consertar Tava dando uma má aqui pra alguém Nessas horas, ó Eu voltei mamadeira Porque é muito difícil Amamentar, assim, em lugar público Nem sempre tem lugar pra sentar e tal Então, por isso que eu quis acostumar ela No peito e na mamadeira Que aí dá pra congelar o leite Colocar na mamadeira Ou dar a fórmula Aí vai mesclando, né? Que ela costuma com os dois Mas já apagou, ó Bebeu quase nada E já apagou de novo Coisa linda Você não vai acolhar Pra eu terminar de mamar? Hein? Acho que não Agora a gente já tá indo pra casa Trocou a bateria do telefone E agora já são 5 horas Estamos indo pra casa Temos 40 minutos ainda Até chegar em casa Melani tá soluçando Como sempre Elas são no suti inteiro Todos os dias Engraçado que Quando eu tava grávida Eu sentia a solução dentro da barriga Todo dia No mesmo horário Vai, moço Vai um pouquinho mais rápido Que é a preferência do pedestre Então mesmo quando o sinal tá aberto pra mim Eu tenho que dar preferência pro pedestre Esperar ele atravessar Eu acho Eu acho Pelo menos foi o que foi prometido ontem Que eu vou sair hoje com o Steve Pra gente fazer alguma coisa Porque é a nossa última sexta-feira Com o Babá No caso a Babá Minha mãe Então acho que a gente vai sair Não sei pra onde a gente vai Porque eu falei pra ele decidir A gente provavelmente vai sair pra jantar em algum lugar Não tem muito o que fazer aqui, né? Então A opção seria essa Já tô em casa e já tô saindo de novo Que a gente vai em Daybreak Que é um lugar muito bonitinho Eu vou mostrar lá pra vocês E a minha mãe tá aqui Dormindo Apagada Vai ficar com a minha mãe A cara de pau Que aqui ele sobe na cama Na minha ele não sobe Tchau Tchau Ai fica com a mão assim na cara Tampando Gente Quase duas Então tchau Levar o que? Eu coloquei por baixo Coloquei uma blusa térmica Vamos? Vamos Tchau 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 Tô chateadíssima Porque o bar que eu queria ir Que é um restaurante e bar Eles não aceitaram Nem a carteira de motorista Nem a identidade consular Não me deixaram entrar Eles acharam que eu tinha menos de 21 anos Não Eles não acharam Mas agora a gente vai ontem Enfim, eles não deixaram entrar sem passaporte Aí a gente veio no Olive Garden Que não é tão animado, vai Mas a comida é boa É, é boazinho É que, ó Cadê? Não dá pra ver Mas é bom Vai ter fila de espera Pedimos nossa comida E aqui tem um negócio muito legal Que é novo, eu acho, né? Porque não tinha Não é novo? A gente nunca reparou Talvez a gente nunca tenha reparado Mas deixa eu mostrar Olha só, isso aqui é refil de macarrão Você paga R$10,99 E aí você escolhe qual macarrão você quer Qual molho E aqui tem os toppings Que aí é que Acrescenta, né? O valor de cada um Mas você pode comer Quantas vezes quiser Mas não pode comer mais de uma pessoa Então Não dá pra compartilhar Mas é muito barato Pra um refil, né? E aí aqui tem Olha que delícia esse aqui Foi o molho que eu pedi De alho Ó, veio uma sopa A sopa que o Steve pegou É mais gostosa que a minha Você não vai tomar, né? Eu vou roubar a sopa E essa aqui é meio apimentada também Não gostei muito Ela é de batata com linguiça E aí vem pãozinho, ó Esses pãezinhos são ilimitados também Ela vai trazer mais É muita comida, gente Muita comida E a pasta do Steve Exato Por tudo isso Onze cada um O... A limonada também é refil Aí aqui já chegou o meu macarrão Com meatballs São almôndegas Queijo Ai, quero ver como eu vou conseguir comer tudo isso Só a sopa já me enche Já chegamos em casa E eu tô aqui Com essa nenenzinha Tá nervosa Tá nervosa porque perdeu o bico Toma Tirar a mãozinha da frente Toma Pronto E aí, você não tá pegando Você não tá pegando Isso Não, não quer Você não quer Você tá querendo é o bichinho, né Não é o bico Toma Toma o bico Ai, peguei Peguei o bico Coisa linda Esse bico não tá querendo ficar na sua boca, meu amor Não tá querendo Minha mãe fez um moicano nela Ai, que coisa fofa Que coisa fofa Bom, agora Nossa Como minha cara tá amarela E meu rosto tá rosa Meu corpo tá rosa Mas agora vamos dormir Não é mesmo Meu anjinho Meu anjinho E temos o que? Temos uma joia aqui Oi, joia Ela vai pegar o brinquedo Ai, enfim, gente Muito obrigada por assistir Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau